Olá pessoal, eu sou o Dr. Massetti, hoje é o Nitrobomas, como parceirão de sempre, onde eu trabalho, que é o Boer, e eu, my name is, my name is Dr. Massetti, ó, Dr. Massetti, então agora o pessoal aí já vai saber que Dr. Massetti que está falando. Bom, vamos ao que interessa, você vai ver aí no vídeo anterior, vai ter um pause no vídeo anterior, estava lá escrito corrosão do cabeçote, vocês vão ver o cabeçote do Monza, então agora vamos mostrar como ficou o cabeçote do Monza 2.0, você que tem Monza, não consegue descobrir o vazamento, Dr. Massetti colocou aquele óculos de raio-x, você vai ver aí no vídeo anterior, aquele óculos, tal coisa, para ver onde que era o vazamento, Dr. Massetti descobriu. Agora, olha o que vai ter que fazer para acabar o vazamento do seu carro, olha aqui, vou mostrar aqui, esse aqui é o cabeçote do Monza, vocês vão ver aqui, ó, aquela valvulinha que eu mostrei, ó, a valvulinha de admissão, valvulinha de escape, lembra aquele buraco que tinha aqui? Olha lá, foi feito o serviço, olha lá, agora só tem um buraquinho, pequenininho, olha lá, tá vendo? Olha aí, tá vendo que agora, eu vou pedir para o Macetão trazer a junta, ô Macetão, pega a junta do cabeçote ali, ó, tá aqui Macetão, ó, ali, tá ali, ó, vamos mostrar a junta do cabeçote? O Macetão está devagar hoje, viu? Mas tudo bem, olha lá, tá vendo? Esse aqui é o cabeçote, então, ficava muito perto, agora vamos pôr a junta aí, presta aí, Macetão, isso, olha, essa aqui é a junta do cabeçote, Então, lembra que eu mostrei que a junta do cabeçote não, olha lá, tá vendo? Deixa eu ver a posição essa daqui, é, para lá, deixa eu ver assim, sim, nossa, agora assim, assim, aí, achou, 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 opa, não, 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 assim, 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 aí, agora tá certa, correta, a lubrificação do óleo aqui, então, olha lá, hum, tá errada, ainda é aqui, opa, chavira, devagarzinho nasce assim a direita aqui, isso, Isso, olha lá, olha lá, bom, aqui, olha lá, agora, olha lá, tá vendo? Olha, olha, por baixo, olha lá, olha lá, vê se vai dar para pegar aí, ó, Pelo menos por aqui, cara, por aqui, ó, ó, olha lá, agora a junta vai vedar, ó, a água de lá não vai limpar dentro, aqui também, olha lá, vai vedar, esse anel vai vedar, tá vendo? Esse aqui, pronto, servicinho perfeitinho, já fez tudo que tinha que fazer, assentamento de válvula, ponenou, tal e coisa, coisa e tal, não vamos falar muito a linguista não, porque o pessoal do YouTube também não tem Ouvido para escutar tudo isso, mas tudo bem, agora, esse aqui, olha aí, ficou com inveja desse, já chegou outro, olha aí, olha a situação que está esse, olha, para quieto, rapaz, não vai parar não, mas tudo bem, olha lá, vamos mostrar para o pessoal de casa, cadê? Aqui, olha lá, olha aí, está pegando aí? Olha lá, ó, olha lá, aquele anelzinho que eu falei, olha aqui então desse lado, ó, eu vou pôr a junta nesse aqui agora, para modo a gente ver como é que vai ficar, opa, sempre ao contrário, só para o pessoal lá de casa tirar sarro de mim, mas tudo bem, olha lá, olha lá, a junta, olha lá, vamos por baixo agora, vou ver se nós pegamos aí, o pessoal de casa vem aí, olha lá, olha lá, já está aparecendo o buraco, olha lá, olha lá, vê se por aqui, ô câmera, está pegando aí? Por aqui onde eu estou? Olha lá, olha lá, dá para ver o buraco daqui, por aqui onde eu estou, olha lá, deu para ver lá? Está muito escuro aí, né? Pegou um buraquinho lá? Então a junta não veda mais, não veda, então vai ter que fazer o serviço de solda e etc e tal, vamos ficar prolongando o assunto, ok? Esse aqui era esse, quer dizer, esse aqui era esse, e agora tem que fazer igual com esse daqui, beleza? Então, corrosão, não adianta pôr aditivo, que se pôr aditivo vai acabar de comer o resto tudo aí, então, primeiro antes de pôr aditivo, faz esse serviço do cabeçote, porque você está com o carro, não some água, não sabe onde é, bando o mecânico verificar o cabeçote do seu carro. Vamos acabar, encerrar por aqui, que daqui a pouco é hora de ir embora e tem que fechar o oficínio, beleza? Beleza? Muito obrigado, até a próxima com o Dr. Mocete.